Música Uma dor não pode nascer assim Se eu te magoei, perdoa Foi loucura eu sei, brigar à toa Vem pra mim, sem você é o fim Um amor não pode morrer assim E quando a luz se deixe chegar Ainda vou estar aqui, pronto pra te amar Preciso me redimir Perdoa Meu coração Eu preciso dessa luz Dessa paixão Dessa paixão Perdoa Meu coração Eu preciso dessa luz Dessa paixão Se eu te magoei, perdoa Foi loucura eu sei, brigar à toa Vem pra mim, sem você é o fim O amor O amor Não pode morrer Assim E quando a luz se deixe chegar Ainda vou estar aqui, pronto pra te amar Preciso Me redimir Me redimir Me redimir Perdoa Meu coração Meu coração Esse nosso amor Vida De qualquer dor De qualquer dor De sabor Faz curar qualquer ferida Essa paixão Essa paixão É tudo em nossas vidas Eu vou Eu vou sempre te amar Não Nunca vou te deixar E cada vez vou mais Me apaixonar Quero sempre Quero sempre um beijo teu Sempre vou te namorar Nosso mundo escolheu Sempre amar, amar, amar Quero sempre um beijo teu Sempre vou te namorar Nosso mundo escolheu Nosso mundo escolheu Sempre amar, amar, amar Esse nosso amor Duvida De qualquer dor De qualquer De qualquer De sabor Faz curar qualquer ferida Essa paixão É tudo em nossas vidas É tudo em nossas vidas Não Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar E cada vez vou mais Me apaixonar Quero sempre um beijo teu Sempre vou te namorar Te namorar Nosso mundo escolheu Sempre amar, 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 amar Quero sempre um beijo teu Sempre vou te namorar Te namorar Nosso mundo escolheu Sempre amar, 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 amar Eu só escolher Toda hora Obrigado.